Thaís é médica geneticista. Nos últimos anos se dedicou a pesquisas e estudos científicos sobre o impacto da genética nos casos de autismo em famílias com mais de uma criança diagnosticada. Ainda é considerada uma condição multifatorial, mas com uma forte contribuição genética, em torno de 90%. Então tem alguns casos de autismo que estão relacionados a alguma síndrome, que vem com uma síndrome genética, mas tem muitos casos que ele é não sindrômico, que é uma condição que tem genes envolvidos, variantes que a gente fala, de risco, que leva a um problema no comportamento, mas que não necessariamente está dentro de uma síndrome. Ela destaca a importância do mapeamento genético como ferramenta eficaz de orientação para terapias e tratamentos. Nós conseguimos perceber quais são as manifestações clínicas, como seria a evolução da criança e assim fazer uma intervenção precoce. Então o mais interessante é saber que essas manifestações estão associadas a genes, genes diferentes que, se identificados, vão dar um caminho para que os profissionais possam fazer uma terapia mais assertiva. Neste livro, ela usa linguagem simples e acessível para mostrar como a identificação precoce de sinais e sintomas ajudam a alcançar uma melhora do quadro clínico de pacientes com autismo. João Lucas tem 10 anos. O menino de olhar doce e cheio de energia ama brincadeiras. E balançar é uma das preferidas. O que parece uma simples brincadeira também é aprendizado para ele. Na terapia ocupacional, o menino brinca e busca mais independência e autonomia. Para o João, se vestir e calçar sapatos já foram grandes desafios. E dia a dia ele supera cada um deles. Ele já conseguiu uma independência, que é o vestir e o despir, que a gente tem trabalhado isso com ele, e o calçar sapato. Pode melhorar cada vez mais até chegar a fase adulta? Pode melhorar cada vez mais, até porque o nosso papel como terapeuta ocupacional é justamente isso. A mãe do João explica que o espectro do autismo do filho está entre os que inspiram mais cuidados. João ainda não fala, se comunica por gestos e com a ajuda de desenhos. O que eu quero? Balinha? Você quer balinha? Ao longo da semana, ele faz várias sessões de diferentes terapias para melhorar a socialização e a qualidade de vida. O João Lucas faz duas sessões de terapia ocupacional, ele faz fono, ele faz a terapia aba, mas ele precisaria, por exemplo, de fazer, já fez algum tempo, mas aí eu bancando, ecoterapia, ou natação, permuta de serviço. Fazem toda a diferença para ele? Fazem toda a diferença. A mãe de João se desdobra para acompanhar o filho em tantas atividades, todas tão necessárias para a criança, mas muitas vezes exaustivas para ela. Felizmente, Carla conta com uma preciosa ajuda, a da Arlete. Ela começou como babá do João e depois de dedicar 10 anos de convívio e cuidados com o menino, encontrou inspiração para ir além, que é se tornar uma acompanhante terapêutica de crianças autistas. A Arlete é o braço direito da mãe do João, uma parceria aí que já completa mais de 10 anos. E os frutos de todo esse acompanhamento, ela como uma peça-chave importante de uma rede de apoio para a família, também veio, em contrapartida, seus estudos, né, Arlete? Você resolveu fazer, então, enfermagem, já era um sonho antigo, e a partir dessa convivência com o João, isso te estimulou? Sim, me estimulou bastante. E como é que foi isso? Uai, foi incrível, né? É muito bom trabalhar com o João Lucas, é muito bom aprender junto com ele, né? Eu aprendi bastante coisa. E é um dia de... viver um dia de cada vez, né? Com muito amor, com muito carinho. A gente vê a simplicidade dele nas pequenas coisas, numa folhinha. Ela não tem muitas vezes noção do perigo. Então, é essencial ter uma Arlete na vida. Por mais Arletes. Por mais Arletes na vida das mães atípicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.